Eu creio no que prego, eu prego o que eu creio. Eu creio no que prego, eu prego o que eu creio. Eu creio no que prego, eu prego o que eu creio. Eu creio no que prego, eu prego o que prego, eu prego o que prego, eu prego o que prego. Eu creio no que prego, eu prego o que prego, eu prego o que prego. Você tem razão em ter uma certa dificuldade em confiar em liderança. E isto vem lá de cima, mesmo as lideranças políticas, e aí vai descendo lideranças eclesiásticas, religiosas, todas elas. Infelizmente tem causado muitos escândalos, muitas decepções a aqueles que lhes confiam. Nós poderíamos lembrar aqui de muitas grandes lideranças, né? Que muitos depositaram grande confiança e realmente foram correspondidos. Exemplo deste nós poderíamos enumerar aqui vários, mas, por exemplo, Abraão Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Roosevelt, também um grande homem de Deus dos tempos primórdios ali dos Estados Unidos. Agora, nós vemos essa dificuldade mesmo, de vocês confiarem em pastor, confiarem em liderança eclesiástica, religiosa. Filhos confiarem em pais, pais confiarem em filhos. Mas a coisa mais difícil está em filhos confiar nos pais, na liderança do lar. Porque, como temos visto, não tem sido correspondido. O mau exemplo que pais têm dado a filhos tem sido muito grande. E aí os filhos ficam decepcionados em confiar nos pais. Mas eu quero agradecer muito a você que, com todo o seu cuidado, né? Confia no nosso ministério. Não são muitos, mas é um bom número, né? Um bom número. Sete mil inscritos para um ministério pequeno como o meu, é um bom número. Eu agradeço muito a sua confiança, o seu amor, o seu carinho. Sempre nós estamos vendo aí os destaques, as considerações daquilo que nós pregamos. Eu quero expressar a minha gratidão a todos vocês por tudo isso que vocês têm feito em consideração ao que eu tenho feito. O nosso tema é a reação a uma ação. Estamos falando sobre isso e Paulo diz em Filipenses capítulo 1 e verso 12 E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito no Evangelho. De maneira que as minhas prisões, Paulo foi preso, ficou muitos anos preso, pregando lá de dentro da cadeia. E ele diz que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Deus permitiu com que isso se estendesse. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente. E Paulo continua dizendo Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja. Eles pregam a Cristo por inveja. Desde os tempos de Paulo, já haviam pessoas que pregavam a Cristo por inveja. E outros pregam a Cristo por porfia, mas outros de boa mente. E eu quero que Deus me dê graça para sempre pregar a Cristo de boa mente. Uma boa consciência, com uma boa intenção e com sinceridade. Porque se eu faço assim, então aí está a reação a uma ação. Prego a Cristo com sinceridade de boa mente e logo tenho o respaldo disto. Pessoas que seguem a Cristo com sinceridade e de boa mente. Porque o povo é um reflexo de sua liderança. O povo, sim, é um reflexo de sua liderança. A reação de uma ação é muito clara aí nesta colocação. O povo é um reflexo de sua liderança. Se a liderança for honesta, for digna, for correta, logo o povo também seguirá. Você sabe o porquê que temos tanta corrupção em todos os meios hoje? É porque isto vem das lideranças. Não só do Brasil, mas do mundo. Você sabe o porquê as pessoas são tão perversas, corruptas, pecaminosas? Porque as lideranças não lhes dão respaldo de sustentabilidade e de honestidade. Nós vemos que em todos os cenários está assim. Então é a reação de uma ação. Se a ação da liderança é de tal forma, a reação dos liderados serão também equivalente, proporcionais à ação da liderança. E Paulo diz, verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que importa, com tudo que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Tal mesmo que a mensagem do profeta seja pregada por falsos, ela está sendo disseminada. Agora, os que recebem a mensagem como ela veio, eles não olham para o falso que lhes pregou, eles olham para a mensagem que o falso trouxe. Se a mensagem que o falso trouxe for a mensagem correta, eles ficam com a mensagem e deixam o falso. E é assim que tem acontecido com muitos e muitos irmãos que não hesitam em despedir o falso que lhe até batizou. Às vezes ele até lhe batizou, falou do evangelho para você, falou da mensagem, abriu seus olhos no sentido natural, falando da palavra correta. Mas depois ele saiu, ele tomou um outro rumo. assim como Isaías se separou de Uzias por ele ter se apostatado, apesar deles se gostarem tanto, viverem juntos tanto tempo, mas Isaías não hesitou em dizer, Uzias, você se apostatou, então tchau e benção. não quero mais nada com você, agora é eu e Deus. Isaías, ele não hesitou em produzir uma reação à ação que o seu pastor Uzias, seu mestre Uzias havia tido. Uzias queimou incenso, Uzias fez aquilo que não era para um rei fazer. Ele era rei, não sacerdote. E ele, como se fosse assim, ministrou as ministrações que eram para sacerdote. e ele se apostatou, ficou leproso e Isaías olhou para ele e disse, até aqui foi tudo bom, mas daqui para frente é eu e Deus. Você pode ter amado e amar muita pessoa que lhe trouxe para a mensagem, mas se ela sai do caminho, você deixa ela e fica com a mensagem que ela trouxe. Você estará com isso produzindo o mar reação a uma ação. Paulo diz isso e nós estamos firmados nisso que Paulo diz. Então, você veja que o mais importante desta vida é você crer no que você professa. crer no que professa e professar o que você crê. Eu estava pensando um pouco sobre isto e lembrando que tudo nesta vida o que mais vale meu irmão e minha irmã é o que você fez legitimamente para o reino de Deus. sim tudo nesta vida o que mais vale é o que eu fiz é o que você fez legitimamente para o reino de Deus não ilegitimamente através de litígio Paulo Paulo chega a dizer importa que o evangelho seja pregado ainda que não tenha sido por pessoa sincera mas divulgou o evangelho né mas você pensa que esta é a vontade perfeita de Deus para a minha vida para a sua vida não eu quero pregar a Cristo de boa mente como Paulo diz não por contenção não por inveja não por porfia mas eu quero estar no centro do caminho pregando a Cristo de boa mente porque eu sei que isto resultará em uma reação positiva nos que o ouvem teremos pessoas de boa mente pessoas sadias pessoas equilibradas que vem vendavais de todos os jeitos e elas ficam firmes no fundamento que elas foram estabelecidas você foi estabelecido sobre um fundamento a palavra de Deus é então a reação a esta ação é permanecer firme neste fundamento indiferente de que outros dos quais você amava não permaneceu firme estamos colocando esta ênfase para que você possa fazer esta reflexão em mais esta oportunidade e ter um dia abençoado na presença de Deus ter um dia de convicção eu tenho certeza que após esta reflexão você vai levantar aí de onde você está e encarar o seu dia a sua tarde a sua noite com mais convicção de que no que é verdadeiro você está porque apesar de lideranças e pessoas e mais pessoas estarem propensas a nos decepcionar Jesus Cristo não nos decepciona e por isto você permanece em Cristo estando em Cristo nós nunca moveremos nunca teremos oscilações na fé mas sempre estaremos tendo uma reação correta em relação a uma ação correta e você está nisto isto é para você nesta hora esta benção é para você que Deus te cure e te abençoe e te dê um norte para mais este dia em nome de Jesus Cristo amém Amém Direi ao mundo que sou crente não me envergonho de o dizer Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver direi direi ao mundo que ele salva e nesta vida o seguirei eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei direi direi ao mundo que ele ama que Cristo dá perdão e paz a minha vida eu lhe entrego Jesus me guia e satisfaz e te espaz Direi ao mundo que Ele volta Se tarde ou cedo eu não sei Mas viverei sempre esperando E preparado estarei Na sua vinda gloriosa Aos que o amarem Jesus dará Maravilhas infinitas E ao lar celeste vos levará Dize ao mundo que Tu és crente Não te envergonhes de o dizer Oh, dize ao mundo que Tu és crente E que por Cristo vais viver Oh, dize ao mundo que Tu és crente Oh, dize ao mundo que Tu és crente